É galera, quando Deus coloca a mão em alguma coisa, tá colocado. Como a gente prometeu, hoje é o dia de mudar a história e a vida da minha mãe. Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e sejam bem-vindos à entrega... Não, mentira galera, ainda não é entrega. A nova casa da minha mãe, galera, pra quem tá acompanhando essa saga, dessa história incrível, tá ligado, que é mudar totalmente a vida da minha mãe, tá ligado. Tipo, mudar mesmo, tirar da, tipo, vamos dizer, da água pro vinho, tá ligado. E a gente, no decorrer da semana, eu e a Tamir escorremos muito, beleza, pra que esse dia pudesse chegar. A gente foi ver muitas casas, vocês viram nos vídeos passados, fomos procurar algumas casas, conseguimos a chave de algumas pra entrar, Outras a gente nem quis gravar, outras deram pra gravar, mas a gente também... Ah, vocês tá ligado, né, quando a pessoa não autoriza e a imobiliária também não, então, pra evitar qualquer tipo de transtorno, A gente foi dar uma volta, procuramos algumas casas e... Na terça-feira, terça-feira, isso, na terça-feira, hoje é sábado, né, a gente já conseguiu pegar a chave dessa casa, Tipo, a gente foi lá, fez as papeladas, foi tudo aprovado, né, amor? Foi. Tipo, a sensação, assim, tá ligado, do cara falar, Thiago, tá aprovado, a chave tá aqui, só que o que que acontece? Quando a gente foi ver, quando a gente achou essa casa, tava muito suja, Então, a gente pediu também pro pessoal da imobiliária fazer uma limpeza dentro dessa casa, deixar bem bonitinho mesmo, Então, hoje, galera, a gente vai lá mostrar só pra vocês a nova casa que a gente comprou pra minha mãe, tá ligado? Mano, vou falar pra você, tô empolgado, e se Deus quiser, galera, hoje... Amor, fala aí, foi difícil ou não foi difícil? Foi, muito difícil, mas a gente não desistiu, né? Não, meu, pegaram algumas outras casas, né, amor? Deu errado... Ixi, Mari! A gente viu uma com piscina... Mas chegamos tarde. Chegamos tarde demais, eles já tinham alugado, tinha gente até na fila, tinha até mais gente na fila, Perdemos uma, meu, uma casona, tinha uma que tinha até banheira também, Verdade! Mas essa outra que a gente encontrou... Tem uma surpresa! Tem surpresas também, e, meu, vai ser... Ah, do jeitinho que eles precisam! Do jeitinho que eles precisam! Divacidade! Divacidade! Tamanho! Tamanho bem grande, né, amor? Tem três, quatro quartos... Olha a cara! É, filha, vamos lá ver essa casa nova da vovó? Isso, se você comprar, vai falar! É! Não, vamos lá! Então é isso aí, rapaziada! Muito obrigado a todo mundo que tá torcendo, tá ligado? Pra que isso possa acontecer, sabe? Tipo assim, querendo ou não, é uma parada muito louca, tá ligado? Quando você envolve mãe, essas coisas assim, tipo assim, poder fazer isso por uma mãe... Só quem faz aí, eu já fiz e faz até hoje, né? Porque tem gente que cuida da mãe hoje, então sabe como que é. Então hoje eu vou lá mostrar pra vocês essa casa. Espero que de coração todo mundo goste. E à tarde, se Deus quiser, hoje ainda desse mesmo dia, do jeitinho que a gente tá aqui, eu quero entregar essa casa pra minha mãe, tá ligado? Já vou contar pra ela, pra gente já agilizar amanhã, domingão, pedir uma folga no serviço dela, que ela trabalha domingo, ver se a gente já consegue fazer alguma mudança, já consegue levar as coisinhas dela. Que, amor, fala o que a gente fez com ela, que dó, galera! A gente tá enganando ela faz uma semana já. Faz uma semana, galera. Aí o Bruno postou uma foto dela deitadinha hoje, o Bruno falou assim, ó, coitada. Verdade. Mas eu queria mudar, gente. Verdade. Não, ô, 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 Vini, faz o seguinte, coloca essa foto da minha mãezinha deitadinha pensando na casa dela. É, galera, vocês viram? Ela tava toda tristinha, né, amor? Tava achando que não deu certo. Aí eu falei que meu nome não aprovou, falei que meu nome tava sujo. Até agora tá tudo assim. O que a gente combinou agora cedo pra ela? Mãe, tem um amigo meu que tem uma casa, ele falou que não precisa de fiador, de nada. E ele pediu pra gente pegar essa chave e lá ver. Você quer ir lá comigo ver essa casa? E ela falou que vai. Então a gente marcou lá pras duas e meia, né, amor? É. Da gente pegar os meus irmãos, todo mundo, falei com todo mundo, porque a gente vai gravar pra ver se vai dar certo a casa. E, na verdade, a gente vai entregar essa casa que a gente vai ver agora. Então vamos lá ver essa casa e partiu a mais uma realização de sonho aqui nessa família 2. Opa! Nossa senhora, véi, que isso! Nossa! Ih, tem cortina! Nossa, amor! Olha como que ficou a casa agora limpinha. Nossa senhora, véi! Nervosa! A gente veio dar uma olhadinha, né, amor? Mas, tipo... Não impressionou. Não impressionou. Agora eu vou falar bem verdade, galera. Outra casa, por isso que a gente não filmou. Vamos lá, cozinha planejada, beleza? Ou seja, vai ser agora com aquele fogão, os coquetop. Tá ligado? É um fogãozinho. Deve ser de cinco bocas. É, cinco bocas, exatamente. Os armários, tudo novinho. Tipo assim, é uma casa usada, né, amor? Não é uma casa nova. Igual a gente alugou a nossa, também é uma casa também usada. Não é uma casa nova, mas... Pizinho bom, salinha, cortininha, vista boa lá pra fora. Aqui tem um corredorzão. Vamos aqui pro corredorzão. Aqui tem as coisas aqui, ó. Tá tudo on, on, beleza. Bom, entrando aqui, ó, tem outro banheiro. Olha só que banheirão, galera. Esse banheiro aqui é o quarto banheiro, né? Ó. Tipo assim, vai precisar de alguns detalhes e eles podem ir ajeitando... Calma aí, filha. Aqui, ó, que eu achei bacana. Ó, tem mais um quarto aqui embaixo. E vou até deixar a janela aberta. Se Deus quiser, que esse sol lindo, Deus abençoa a gente. A gente vai entregar essa casa hoje. Ou seja, tem mais um quarto aqui que pode ser... Uma sala de gamer. Uma sala de gamer deles. Sei lá, um negócio de... Paz-visita, vim. Tem mais uma saída lá pra fora. Tem mais uma saída lá pra fora, mas eu não vou mostrar agora. E aqui tem a escada pra gente subir. Vamos lá, filha, ó. Cuidado, filho. Cuidado. Cuidado que a pérola reis pra cair aqui é muito fácil. Ou seja, galera, a casa é tipo estilo nossa lá, né? Dois andares. Tem a parte de baixo e em cima são os quartos. Então, virando a nossa de esquerda aqui, na verdade, tem mais esse banheiro que é igualzinho, né? É igualzinho a nossa casa, galera. É assim, tem três quartos em cima, um banheiro pra visita. E dentro do nosso quarto é uma suíte também. Aqui tem que colocar... Eu acho que tá funcionando. Aí, ó. Mas essa lâmina é muito fraquinha. É, tipo, tem que colocar chuveiro, tem que colocar as tomadinhas. Tipo, eles ajeitaram pra gente poder entrar. Aqui, provavelmente, vai ser o quarto do Bruno ou do Nenê, porque, na verdade, se eu for fazer alguma coisa com eles, uma abriga, uma treta, alguma coisa pra quem vai querer ficar com o quarto, vai ser por causa da vista. Essa vista aqui eu acho mais bonita que do outro. Ó. Olha essa vista, galera. Nervosa, mano. Ele era pra acordar, mas ele acordava, né? É, então. Não, vai ser diferente. Eles vão, se Deus quiser, eles vão amar. É, tipo, um laminadão ou é só madeira. Eu não entendo muito bem disso aqui, não. É, aqui é o outro quarto que eu falei, mas eu acho que esse aqui ainda é menor. É, verdade. Né? É menor. Esse quarto, então, é, como o Bruno tem namorada, é menor, né? Não, o Bruno tem, o Nenê tem 10? Ele tem quarto maior. É verdade, esse quarto aqui, acho que ele é um pouquinho maior, ou não? É, parece que é. Ah, não sei. Tá, e aqui, galera, isso. E aqui é o quarto da minha mãe, tá? Tá sem luz. Ah, tá sem luz aqui. Bom, então eu só vou mostrar só um pouquinho. É o quarto da minha mãe esse aqui, é até grandinho. Aqui também tem uma suíte, né, amor? Tem uma suítinha. Tem uma suítinha. Bem legal. Ou seja, são três quartos aqui em cima e dois aqui na lateral. Tem esse piso aqui grandão. E aqui embaixo, olha aqui, galera. Ó, já tá aparecendo lá, amor. Já vai aparecendo. Mano, tem uma área externa pro churrasco. Nervosa, moleque, nervosa. Agora... Não, cara. Casona, velho. Na moral, casona. Vamos lá, amor. Vem aqui, a gente ainda... Vamos inaugurar essa casa aqui com um belo de um churrasco. Vamos lá. Bom, vamos para a área externa agora, que é a área que a gente, se Deus quiser, vamos usar bastante, né, amor? É. Abre. Tem mais um corredor de acesso, então tem que tirar esse móvel. Tem que tirar. Vamos mostrar um pouquinho. Vai, filha. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem isso aqui que provavelmente, como meus irmãos, eles têm cachorro, provavelmente o cachorro vai ficar aqui. Mas... Aqui, rapaziada. Eu achei bonito, tá ligado? Tem essa parte aqui, ó. Aqui que perde, colocar flores. Isso. Minha mãe ama isso aí mesmo. Ela provavelmente vai querer fazer isso, tá? Tem esse pedaço aqui que sobe, mano. Olha isso aqui. Mano, vai lá numa alta e outra. É fechadinha, ou seja, não chove aqui, tá ligado? Tem bastante espaço. Muito, muito legal mesmo. E aqui temos a área do churrasco, meu amigo. Muito elegante, de verdade. Tudo novinho. Mármore. A gente... Armado limpinho. É, então. Os armários tudo bem cuidadinho, tá vendo? Pia. Ou seja, amor, lá nós não tem nem onde fazer churrasco, né, meu? É. Tipo, eu lembro, pra gente assar, a gente... Não que seja... Não que seja ruim. Quem aí nunca soou um churrasquinho no tijolo, meu amigo? Que é a tira primeira pedra. Ou fez aquela... Como que é o nome daquele negócio que vai treinar? Tipo, um giz de escrair, uma bacia assim, grandona. Dizem que é o melhor churrasco que esse negócio, tá ligado? Meu pai, pra você ter noção aí, meu tio, ama fazer churrasco nesse bagulho, tá ligado? Pode ter uma churrasqueira dessa aqui, ó. Grandona, bonita. Mas se tiver, é... Aqueles... Aquelas lona de freio, de caminhão grandão, tá ligado? Nossa, maneiros, velhos, viado. Até meu tio gosta de fazer desse jeito. Mas, enfim. Essa é a nova casa, então. Tá bom? Beleza? Como a nossa casa também, meu amor, tem muita coisa pra fazer. Tipo, muita mesmo. Às vezes uma pintura, uma rebocadinha num pedacinho que tá faltando. Decoração. Ou seja, a casa só fica bonita a partir do momento que você cuida. Ou seja, eles vão ter que entrar aqui agora e cuidar. Colocar flor, comprar mais pedrinha, colocar mais pedrinha, fazer um jardim bonito. Não sei, tá ligado? De repente mudar a cor. Pelo menos aqui, eu adorei essa cor. Tá bem, achei bonita. Hã? Tem mais banheiro. Tipo, minha mãe é muito detalhista, por exemplo. Vocês veem, ó. Foi feita a limpeza, mas não passaram a vassourinha aqui. Tá vendo, ó? Gesso aí. Isso. É bobeira. Ah, é verdade, ó. E ó que legal. Isso aqui tudo em cima é gesso. E tem essas... Ó, igualzinho a churrasqueira lá de casa. É mesmo? Pode ver aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Olha isso aqui. Nossa senhora, hein? Nervoso. Ela vai amar isso aqui, galera. Se Deus quiser. É, Benzinho. Vai ser legal, hein? Vai. Eu acho que hoje nós vamos tirar umas lágrimas daquela cara daquela velha, hein? Ficou bem limpinha. Conforme a minha mãe... É... Conforme a gente for ajudando ela a mudar também, a gente vai ajeitando as coisas, vai aprimorando mais. E lembrando, não é só essa surpresa. Não vai ser só uma casa nova, não. Vocês lembram, né, amor? Uma casa nova precisa de... De coisas notas. Ó, primeira coisa que eu vou dar de presente pra mãe. Olha lá, ó. Lá vem, lá vem. Ó, dona Nátia, se você estiver me ouvindo esse vídeo, eu vou te dar um presente, hein? Dá um fogãozinho, um coque top aqui, ó. Você vai fazer bastante boa pra mim. Você vai fazer bastante comido pra mim. Fala, ó, vem. É, é isso aí. A Tamisa, a primeira coisa que a Tamisa falou, ti, já pode deixar pra mim, eu já vou comprar esse fogão coque top pra ela. E qual que foi o real motivo de tudo isso que tá acontecendo, galera? Foi nos guarda-roupas, né, amor? A gente entrou dentro da casa da minha mãe, vou até pedir pro Guilherme colocar... Coloca aquele trechinho lá, Vini, que quando eu entro no quarto da minha mãe e ela tá sem guarda-roupa nenhum. Eu não quero ficar com vergonha de mostrar isso aqui pra vocês, beleza? De forma alguma eu vou ter vergonha de mostrar, Tiago, mas por que você tá mostrando isso? Porque foi isso aqui que cortou meu coração, tá ligado? Não que isso aqui seja uma coisa ruim. Eu já tive também roupa espalhada na minha cama, sapato. Vocês viram, né, galera? Tipo assim, ela tava sem guarda-roupa. Pra quem, tipo, quiser saber da história, por que que tava sem guarda-roupa, vai e volta no primeiro vídeo, tá bom? Tem as hashtags em hashtag 1, 2, 3. Volta nesse vídeo, assiste pra vocês entenderem o porquê a gente quer dar uma nova vida pra minha mãe, beleza? Pra minha mãe... Igual eu falei pra vocês, quando eu falo minha mãe, é porque quer envolver os meus irmãos. Eu não vou falar família, porque eu já associei vocês com a minha família aqui, tá ligado? Porque eu, a Pérola, ia estar mesmo. Então, assim, pra não ficar muito confuso, eu sempre vou colocar em primeira pessoa a minha mãe, que envolve os meus dois irmãos também, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vamos ajeitar as coisas, vou comprar um laço bem grandão. Será que dá pena? Dá. Dá, né? Vamos ver se a gente consegue comprar esse laço bem grandão. Aí eu vou trazer uma tesoura pra gente fazer a entrega da minha mãe, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito seu like. Tamo junto. Valeu, é nóis e... Fui! Fui!